Foi enterrado hoje de manhã o corpo do garotinho de 7 anos, que teve o corpo queimado após a explosão de uma lata de solvente em Três Corações, no sul de Minas. Matheus Ribas Araújo teve 75% do corpo queimado e morreu após ficar internado por quase dois meses em Belo Horizonte. Vamos ver a reportagem. Balança aí. O corpo foi velado durante toda a madrugada nesta funerária no centro de Três Corações. Familiares, abalados, não quiseram dar entrevista. Matheus Ribas Araújo, de 7 anos, estava internado em Belo Horizonte desde o dia 2 de outubro, quando sofreu um acidente com um tiner em casa e teve 75% do corpo queimado. Foram 54 dias internado no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, até a noite da última segunda-feira, quando Matheus não resistiu e morreu, depois de ter sofrido quatro paradas cardiorrespiratórias durante o fim de semana. No dia do acidente, Matheus estava em casa com a avó, quando teria riscado um fósforo e jogado dentro de uma lata de solvente que estava no quintal. O fogo teria tomado todo o corpo do garoto, que gritou para pedir ajuda. Pessoas que estavam na rua e ouviram os gritos, correram para ajudar. Eu cheguei até ali, se deparei ali e vi um fogo. Aí eu vi uma criança chorando. Aí eu não pensei duas vezes. Pulei o portão, nem imaginei que tinha dois cachorros lá. Pulei esse mesmo. Aí eu vi uma menininha, aí nisso o colega meu veio e pulou atrás. Aí a gente foi, eu fui pegar a menininha, tirei assim no meio do fogo. Graças a Deus ela ficou bem, só estava chorando ali mesmo. Na hora que eu olhei do lado, eu vi o irmão dela pegando fogo. Aí nisso, um amigo meu veio e abraçou e se abafou ele. O corpo de Matheus foi sepultado nessa manhã no cemitério São João Batista.